MÚSICA Então, primeiro, a esquiva. Agora vamos analisar um dos locais. Aqui, então, observe. Entra, essa é a região. Aqui, aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Daqui, quatro, cinco. Então, olha. Daqui, um, dois, três, quatro, cinco. Daqui, um, dois, três, quatro. Cinco. Daqui, um, dois, três, quatro, cinco. Daqui, um, dois, três, quatro, cinco. Olha, um, dois, seis, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha, um, dois, seis, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, olha Aqui, olha Aqui, bato, passo Aqui, olha Aqui, olha Aqui, bato, passo Aqui, olha Aqui, olha Aqui, bato, passo Aqui, olha Aqui, olha Aqui, olha Aqui, bato, passo 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 Aqui, bato, passo